Seja muito bem-vindos a mais um Gameplay no canal Johnny Knox Civil. Hoje galerinha, tamo com essa máquina Black Eye to One de Gold, uma ZX-10R da Kawasaki. Personalizei ela há pouco tempo agora, só pra esse vídeo, vai ser um vídeo muito top. Tamo com o escapamento Akraprovik, mais top que tinha lá, desembolsamos bastante dinheiro. Maquininha tá top, louco hein? Rodona dourada, manetinho dourado, show. Vamos lá então galerinha, a galerinha aí do Facebook pediu pra mim jogar esse game aqui com a câmera de painel da moto, né? Então vamos jogar com a câmera no painel pra galera ver, sentir o drama como é. Então é isso aí, tamo no game agora. Vamos colocar a câmera do painel. Seja o que Deus quiser. Ó, a frente já querendo levantar. Tempo tá fechado, tempo de chuva. Bora raspar a joelheira. Ups. Beijo de carenagem na Sred. Uuuuh. É, bagulho é louco, hein, véi. Vamos agora, hein. Vai. Vamos na cola da Sred. O Sred foi pro saco já. KTM agora, KTM, ó. Ficou pra trás. Ducati. Esse trecho aqui já é mais difícil, ó. Melhor a gente não ultrapassar ninguém. Senão a gente vai pro chão. É trecho de bastante curvas, né? Ducati monstro, hein. Ficando tonto já. Uma coisa que eu achei que eles deveriam de ter feito... Quase. Era ter colocado a câmera um pouquinho mais pra baixo. Mostrando o painel, o velocímetro, né. Que nem assim, ó. Aqui, ó. Dessa forma. Pra você ver a velocidade que você tá, a marcha, né. Ó. Essa curva aqui é longa, hein. A gente não pode acelerar. Tem que manter. E é isso aí. Primeira colocação, velho. E eu não treinei nada, hein, galera. Jogando aqui na raça. Lembrando que esse game... É pro PS4, né. Que a gente tá jogando. E ele é o demo. Bora no painel. Investigada. 2x10. 265. Ainda ela não tá totalmente preparada, né. Como eu tava dizendo a vocês, é... Esse jogo é um... É um demo. Eu não tenho PC. Né. Meu PC não roda esse... Esse game com esse gráfico. E a gente comprou já o jogo original. E ainda não entregaram, né. Tava sem... Data prevista pra... Pro lançamento. Na hora que eu compro, que é a Mega Games em Ribeirão Preto. Vai ser a estreia agora, dia 16. Eu comprei como pré-venda. Faz já um mês e meio, já. Mas tudo bem. Enquanto isso, a gente tá jogando demo. Tamo treinando. Assim que a gente pegar o game original, o bagulho vai ficar louco. Game completo. Então pessoal, alguns também me perguntaram se não tem como colocar mod. Não tem como colocar mod. É... PSN e o Xbox, né. Que é a live. Ah! Põe pro chão. Dá nada não. É... Se a gente fizer esse tipo de mod, essas coisas. Eles banem, né. Nossa, o videogame é original. E... E dá problema, né. Já tive já um Xbox 360 já banido. Mas é que eu jogava com os games pirata, né. Online. Jogava na live. Então, né. Em questão de um ano, mais ou menos, fui banido. Então, a gente só tem o game original, né. Não é destravado. Só pega a mídia original. Mas tá legal. Vamos aí batalhando. Vamos... Ganhando as motinhas aí. Ganhando o CR pra gente customizar a moto na raça. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos levar o top speed aqui, hein. Vai, 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 vai. Não dá, velho. Se eu não frear aqui, ó. A gente estampa o guarda e rei. E última volta já. Tivemos apenas um incidente. Foi um descuido meu mesmo. A gente tá conversando e pilotando ao mesmo tempo. Não dá certo, né. Vamos chamar no grau aqui. Aí foi um grauzinho de leve. Vou botar na outra câmera pra vocês verem. Vamos ver como que a moto tá bonita. Vamos pegar uma outra câmera aqui. Ó. Rapidinho, hein. O que é interessante desse jogo também, galera. Depois que vocês terminaram a corrida, tem um replay. Que vocês conseguem, tipo, ver o replay de todas as motos, né, que tão correndo. E é interessante que você pode pausar o jogo e puxar um zoom na moto pra você ver o detalhe da moto. É bem legal isso. Eu vou mostrar pra vocês assim que terminar o game aqui. Vamos lá. Ó. Credo. Tô nervosa, hein. ZX-10 monstra. Grauzinho pra vocês. Última curva. Vamos chamar naquele jeito no grauzinho. Vamos terminar no grauzinho pra vocês. Ah! É isso aí, galerinha. Tamo pegando o jeito, velho. Tamo pegando o jeito. Então, vou mostrar pra vocês aqui agora o replay, como que funciona, né. Interessante dele. Aqui é um replay que as câmeras mudam automaticamente, né. Vamos dar play aqui. Só que o replay vai ficar focado só na minha moto, né. Vai ficar focado só na minha moto. Você pode ver que ele foca só na minha, enquanto as outras me ultrapassam ou eu ultrapasso. Essa é uma câmera que tem que é automática, né. É bem legal essa câmera aqui. Aquela hora que a gente beijou a Sred, ó. Só que tem hora que a câmera fica meio perdida, né. Que nem, quer ver? Vamos supor, ó. Ainda até que agora foi legal. Aí, ó. Tá vendo, ó. Agora, quer ver, ó. Vamos trocar aqui, ó. Dei pause. Vamos pôr... Dei pause. Colocar no modo foto. Olha que legal, galera. Olha que show. Olha que nave. Olha que louco, véi. Poucos jogos você consegue fazer isso, hein. E você pode tirar uma foto aqui também, né. Pra usar no... No... De papel de parede, alguma coisa, né. Da sua moto. Vamos se aproximar um pouquinho mais aqui. Olha os detalhes, ó. Legal, né. E quer ver, ó. Dá pra você também ir na outra moto, ó. Olha que louco. Olha essa Sred, galera. Sensacional esse game. A R1 também foi um dos melhores games de moto. Que fizeram, né. Até agora. Só que é meio limitado, né. Que aqui, ó. A gente já não consegue ir mais, passar pra lá, ó. Mas é só você trocar assim, ó. De capacete, ó. Olha aí, ó. Aí você troca no próximo piloto. Uma F4. MV Augusta. É, MV Augusta, né. F4. É isso mesmo. Capacete da hora, da Shoei. Vamos pro próximo. A KTM. Olha que louca, véi. Olha essa traseira. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. Beleza, beleza. Até o próximo gameplay. É nóis.